Davi Alcolumbre aproveitou seus últimos momentos à frente da presidência do Senado para informar que a Casa devolveu 350 milhões de reais aos cofres públicos. Destinamos mais de 350 milhões de reais do orçamento do Senado Federal para que fossem aplicados no Ministério da Saúde. Hoje, repito, devolvemos no orçamento do Senado da República mais de 350 milhões de reais ao Tesouro Nacional para que fossem aplicados no combate ao coronavírus. Um pouco antes da eleição, o presidente Davi fez um pequeno balanço dos dois anos à frente da Casa e lembrou da tentativa de pacificar o Senado, de acalmar as brigas institucionais e de unir os brasileiros. Também lembrou que assumiu a presidência depois de uma eleição tumultuada, mas com a proposta de construir pontes com outros poderes. Outro pilar essencial do esforço foi a conciliação entre os poderes da República, buscando sempre fortalecer a democracia e a Constituição Federal. Fui criticado e incompreendido, mas o meu objetivo sempre foi assegurar a continuidade das relações institucionais em um ambiente saudável e democrático. Diante do cenário que a pandemia impôs, listou tudo o que o Senado fez para ajudar o Brasil. Daí que outras decisões essenciais foram tomadas, como a fixação do auxílio emergencial em 600 reais, frutos das discussões deste parlamento, o socorro às micro e pequenas empresas por meio do Pronamp, que foi depois ampliado, o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, a PEC do Orçamento de Guerra pela Vida, a destinação de recursos para a pesquisa, desenvolvimento e distribuição da tão sonhada vacina, o uso de leites privados pelo SUS, regulamentação da telemedicina, auxílio às santas casas e hospitais filantrópicos. As votações remotas só puderam acontecer graças ao desenvolvimento do sistema de deliberação remota. Davi também lembrou disso em seu discurso. Esse sistema foi desenvolvido em apenas sete dias corridos. Permitiu que o Congresso Nacional não parasse, justamente em um momento em que as pessoas não podiam se reunir fisicamente em um recinto fechado. Movidos pela força da urgência, fomos o primeiro parlamento do mundo, sim, fomos o primeiro parlamento do mundo a adaptar suas normas, tradições e tecnologias para realizar sessões 100% remotas, seguras e eficientes. E isso se mostrou essencial para que, em um momento de crise, o parlamento continuasse funcionando e cumprindo seu dever. Nesta última coletiva, à frente da presidência do Senado, Davi Alcolumbre agradeceu o trabalho da imprensa e disse que, como um representante do Norte, trabalhou para diminuir as desigualdades que ainda existem entre os estados do Brasil. Ele também mandou um recado para o próximo presidente do Senado, que deve ter um papel importante no enfrentamento da crise em que o Brasil se encontra. Ele também afirmou que é a favor da vacina e acredita que ela é o melhor caminho para tirar o Brasil das dificuldades que a pandemia trouxe. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.